E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje é mais um episódio da série que aborda personagens do Universo Nerd. E no vídeo de hoje você vai ver a Dama de Little Nightmares. Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like e se você é novo por aqui, obviamente não se esquece daquela tocadela na sineta. Assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui no canal. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. É um jogo de terror lançado em 28 de abril de 2017. Onde você controla a personagem Six, que tenta sobreviver aos diversos obstáculos impostos pelas moradoras de The Mell. Uma ilha na costa do Japão, onde se passa parte do jogo e algumas DLCs. A personagem da Dama é vista pela primeira vez ao subirmos no refeitório, onde podemos vê-la observando os hóspedes chegarem. Cuidando para que todos entrem, afinal ela é a administradora do The Mell. A Dama é uma mulher estranhamente alta e magra, com cabelos negros que ela mantém parcialmente enrolados em um coque. Ela está adornada com um longo kimono marrom escuro, que parece arrastar-se moderadamente atrás dela quando ela caminha. Seu rosto é perpetualmente coberto por uma máscara de porcelana branca, que esconde sua verdadeira aparência. Através do qual, dois olhos negros sem vida afitam. Ao contrário dos outros habitantes assustadores de The Mell, que parecem ser humanoides monstruosos movidos por uma forma indescritível. A Dama está implícita como um ser antigo de magia negra. Uma faceta apoiada no fato de que ela é a única habitante a bordo do navio resort que possui influência sobrenatural. E há vários santuários misteriosos que podem ser encontrados em toda The Mell em sua homenagem. Ao ser confrontado por Six, Deleire é capaz de desaparecer em uma nuvem de fumaça negra e reaparecer em qualquer lugar de sua escolha. Independente da distância ou bloqueios, como quartos cujas entradas estão trancadas. Ela pode controlar a matéria com a sua mente, como mostrado quando ela levanta Six do chão, simplesmente olhando para ela e estendendo a mão em sua direção. Ela pode pairar em vez de andar como se flutuasse, soprando todas as fontes de luz próximas e lançando salas inteiras na escuridão no processo. Ela pode reorganizar a anatomia das crianças, podendo transformá-las em verdadeiros fantoches. Curiosamente, sua presença traz um frio mortal, já que Six pode ver sua respiração em sua volta. Durante sua perseguição a Six, um chiado áspero raivoso pode ser ouvido emanando dela. A dama é extremamente vaidosa e egoísta por natureza, na medida em que ela está disposta a recorrer à captura de crianças para satisfazer as necessidades de seus habitantes e, por associação, ela mesma. Ela é obcecada com a sua aparência física e muitas vezes é vista olhando para o seu reflexo através de vários espelhos rachados em seu quarto, cantarolando uma melodia sedutora e perturbadora para si mesma enquanto escova os cabelos. Apesar disso, ela é estranhamente incapaz de olhar seu reflexo em espelhos intactos, pois ficará queimada ou cegada por uma luz abrasadora que emana de trás do vidro. Pode-se presumir que isso enfraquece muito seus poderes, forçando-a a recuar às sombras. Como resultado, todos os espelhos de The Man foram quebrados. Mas me digam vocês, na sua opinião, qual seria a melhor forma de matar a geisha raivosa? Deixem aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler as respostas que vocês colocam e ajuda muito o canal a crescer. Obrigado a você que ficou até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho